Deixando a cidade por alguns momentos, voltamos à sede do serviço de trânsito. Convidado pela direção desse órgão da administração mineira, o coronel Geraldo de Menezes Cortes, ex-dirigente do serviço de trânsito do Distrito Federal, discorre perante o Conselho Regional de Trânsito, presidido pelo doutor Geraldo Starling Soares, chefe de polícia do Estado, sobre os problemas ligados à circulação das grandes cidades. A administração atual do serviço de trânsito, procurando aperfeiçoar o sistema de tráfego nos pontos de maior movimento da cidade, introduziu substanciais reformas na muito conhecida Praça 7. Novos sinais vieram simplificar e tornar mais praticável o tráfego pela Avenida Afonso Pena e artérias adjacentes. Novas faixas de segurança para pedestres, calçadas cortando a circunferência da praça, faixas de sinais luminosos indicando a direção dos veículos e dos pedestres, oferecendo-lhes maior segurança, são reformas racionais que se impunham em vista da confusão reinante até então neste dogrador. Nazaré. 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 N censoram. Nazaré. Azaré. O que é isso? A campanha educativa do trânsito em franca atividade mobilizou a imprensa falada e escrita de Belo Horizonte, esclarecendo o público sobre as normas a seguir para sua própria segurança. Este carro estacionado irregularmente dentro da faixa de segurança prejudica a passagem dos pedestres. Eis como ele deveria fazer. Aí vem o outro infrator. Se o sinal está aberto, mesmo assim atravesse cuidadosamente a faixa de pedestres. Outra grave irregularidade é o estacionamento de automóveis a menos de 3 metros das esquinas. Este também é um grave erro. Carros estacionados nos pontos regulamentares devem de estar aproximadamente 20 centímetros do meio fio. As filas duplas constituem um dos mais sérios problemas do tráfego. Em ruas como a Rio de Janeiro, com postes no centro, a circulação torna-se extremamente prejudicada e difícil. Esta acalorada discussão seria evitada se os dois veículos obedecessem as indicações do quadro que a objetiva focaliza. O chofer cuidadoso, conhecedor das leis de trânsito, sabe quais são as vias preferenciais. Como se vê, o nosso amigo as ignora. Os sinais luminosos foram feitos também para o ciclista. Você devia saber disso, meu caro. Portanto, respeite os sinais. Passar pelo lado direito de um bonde parado constitui perigo para os passageiros. Quando for atravessar uma artéria, não o faça como este pedestre. Seja cauteloso. Olhe para os lados e verifique se nenhum veículo se aproxima. Siga o exemplo deste outro pedestre que vai ler o jornal na tranquilidade do lar e que sabe cruzar uma via pública. Aqui está um espetáculo típico das grandes cidades cujos problemas de transporte não foram ainda resolvidos. Ninguém quer perder o bonde. Arranja-se como pode nos bancos escassos ou nos estricos. Mas o perigo é grande com a localização de postes no centro das artérias. O único conselho que podemos dar aos pingentes é este. Não viaje na entrevia. O apito da fábrica é um sinal festivo do término de mais uma jornada de trabalho. O jovem operário que vimos deixando seu lar pela manhã vai retornar para junto dos seus. As filas são intermináveis, mas não há remédio. Dezenas de pessoas esperam o ônibus ou lotação que as levem às portas de sua casa. Neste ponte vai o nosso trabalhador. O itinerário é o mesmo de todas as tardes. O caminho é o do lar. O álcool, mesmo em pequena quantidade, é extremamente prejudicial à coordenação dos movimentos e reflexos do motorista profissional ou amador. E as consequências podem ser funestas. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NOVA Este acidente que em condições normais poderia ter sido evitado, deu-se em consequência do desequilíbrio mental ocasionado pela bebida ingerida pelo motorista. Termina um novo dia. Amanhã o sol novamente despertará a cidade e trará de volta às ruas e às calçadas a multidão ruidosa que transita. De novo, a forte e áspera orquestração de rodas, passos, cozinas, vozes e gritos. A CIDADE NOVA